As imagens de um cinegrafista amador mostram a chegada da polícia militar ao local. A informação era de que um assalto estava em andamento e quatro funcionários e seis clientes estariam como reféns dos bandidos. A polícia então bloqueou a principal avenida da cidade e estrategicamente invadiu a loja. Durante a ação, moradores assustados alertavam as pessoas para evitar passar pela frente da loja. Depois de minutos de tensão, a polícia verificou que os assaltantes já não estavam mais no local. Os funcionários, trancados em um depósito, foram libertados pelos policiais. Ninguém na loja quis comentar o fato. Quatro notebooks e R$ 2.300 em dinheiro foram levados. Vamos fazer algumas diligências, vamos verificar se logramos êxito e identificar esses suspeitos. Ontem, também no horário do almoço, bandidos invadiram uma outra loja que fica a pouco mais de 40 metros do local do assalto de hoje. O objetivo deles? Roubar celulares. Dez aparelhos foram levados. A polícia ainda investiga a possibilidade de serem os mesmos criminosos nos dois casos. Imagens de um circuito interno de vigilância podem ajudar nas investigações. Temos as imagens dos suspeitos e vamos apresentar aqui para as vítimas desse roubo que aconteceu para verificar se elas reconhecem e ver se tratam das mesmas pessoas.